Transformador soltando fumaça, pegando fogo nos cabos, assustando comerciantes e clientes. Pegando fogo lá no transformador, daqui a pouco tá sem energia de novo a nossa região. Nesse quarteirão que vai da marginal Botafogo até a rua 44, em frente à rodoviária, é difícil ter um dia que não falte energia elétrica. São cerca de 300 lojas só nesse quarteirão do Polo de Confecção. Esse vídeo mostra uma das galerias sem energia. A galeria é toda escura, pessoal sem poder trabalhar direito. Olha a escuridão. As luzes de emergência já não suportam mais. Restaurante. Perdendo suas coisas porque não tem energia. Ronaí é administrador da galeria e constantemente fica sem energia. Só aqui são 60 lojas prejudicadas. Bastante prejuízo. O restaurante mesmo aqui, nosso aqui da galeria, ele teve prejuízo ontem de, acho que 30 pacotes de pão de queijo, que ela tentou levar pra casa pra ver se salvaria ainda. Então, assim, não tem condições nenhuma de trabalhar porque não tem como armazenar nada. Ficamos sem energia, não entra cliente, perca de venda total com nossos clientes. A Tatiane mostra o freezer quase vazio, depois de dois dias seguidos no escuro. Os pudim que a gente faz, lanche, trabalha à tarde com salgado, pastel frito na hora, não teve nada ontem. E sem contar os lanches que vocês servem aqui, que não teve como atender. Foi o segundo dia, né? Na terça também foi desse jeito. E aí prejuízo pra vocês aqui? Uai, dois dias de prejuízo, né? Quando nossa equipe chegou para gravar a reportagem, foi possível flagrar mais um início de incêndio no transformador. E a todo momento, né, quem passa aqui pela região acaba ficando com medo. Olha ali, ó, tá saindo uma fumaça lá agora, e segundo as pessoas que trabalham aqui na região, começa normalmente soltando aquela fumaça, depois tem a explosão e aí cai a energia aqui nessa região, o quarteirão inteiro. Então começa normalmente daquele jeito lá, ó, começa a pegar fogo, parece que a fumaça tá saindo daquela parte onde tem um cabo. E logo depois disso aqui, segundo as pessoas que trabalham na região, começa a pegar fogo, explode, o que aumenta ainda mais o risco aqui nessa região da 44. Dono dessa loja, Neandro diz que não sabe mais o que fazer diante da queda constante de energia. A gente recebe muitos clientes também de fora, né? Então além do prejuízo financeiro, é o prejuízo estrutural de não poder receber os clientes também, enfim, todo tipo de prejuízo aí que você possa imaginar. Esse transformador que está pegando fogo e soltando óleo quente é o segundo equipamento instalado no poste. Mas segundo os comerciantes, não basta apenas trocar o transformador. É preciso melhorar as redes de energia da região, que era uma área residencial e que nos últimos anos se transformou numa área comercial. O vazamento de óleo está virando um problema ambiental. É que com a chuva, o óleo que sai do transformador vai parar no canal da marginal Botafogo, que fica a poucos metros dali. Pedaços de cabos queimados estão por todos os lados. Na parte da tarde e nos fins de semana, quando todas as lojas estão abertas, o problema piora na região. Justamente nos dias de maior movimento de clientes na 44. Essa galeria que tem 60 lojas teve que investir para não ter que fechar as portas. Inclusive, eles tiveram que alugar esse gerador aqui, que custa caro, para que as lojas não sejam fechadas. Já que só essa semana, pelo menos dois dias, eles enfrentaram problemas com falta de energia aqui. Marcos, quanto é que custa manter um gerador desse na porta da galeria? Hoje fica numa faixa de mil reais por dia com óleo diesel. O valor do óleo que está, né meu amigo? A gente tem que se virar aqui, porque os lojistas da gente não podem ficar sem trabalhar. A gente tem mais de 60 lojas. Aí como que a gente vai atrapalhar nossos lojistas que pagam os condomínios para a gente? Os comerciantes e administradores de galerias colecionam protocolos de reclamações feitas junto à Enel. Só que o problema não é resolvido. É uma região que representa muito hoje, eu acho. Então, acho que requer um pouco de cuidado. Todo ano é essa mesma novela. A gente fica em grandes períodos sem energia. Então, aconteceu ontem e hoje, né? É anteontem e ontem da gente ficar sem energia esse período todo. Mas é um projeto já de tempo, estrutural, que precisa ser revisto para toda a região. Não só para essa rua específica, porque todo ano é sempre esse mesmo problema.